Olá, tudo bem? Você sabe medir a inadimplência aí da sua loja quando você vende a prazo no crediário próprio? Não sabe? Mais ou menos? Tem dúvidas? Fique atento a esse vídeo de hoje que nós vamos falar sobre esse tema. O meu nome é Valdemir, eu sou executivo comercial aqui da Meu Crediário e o assunto de hoje é como medir a inadimplência. Sofrendo com a inadimplência da sua loja? Com o sistema Meu Crediário, você identifica o limite de crédito, o parcelamento ideal e o risco do cliente nas suas vendas da prazo no crediário próprio. Clique no botão abaixo e saiba mais. Existem várias formas de medir a inadimplência, existem várias formas de enxergar o cenário da inadimplência e existem alguns muito equivocados. Por exemplo, o mais equivocado deles e que muita gente faz é pegar a soma de tudo o que eu vendi a prazo e a soma de tudo aquilo que eu não recebi e deveria ter recebido e fazer aí a subtração. Eu posso ter aí uma taxa de inadimplência, mas ela não é muito real, porque neste contexto eu vou ter muita gente que está em atraso ainda. Não é uma inadimplência consolidada. Pessoas que estão com 10 dias de atraso, com 5 dias de atraso, com 20 dias de atraso e que muito provavelmente vão pagar, muitas vezes, até quando já receberem o próximo salário. Então, essa não é uma forma boa de saber como está a inadimplência consolidada ou aquilo que realmente tem chance de se tornar uma inadimplência na minha empresa. Uma maneira certa de medir a inadimplência é pegar de um determinado período para trás tudo aquilo que deveria ter sido recebido. E aí não importa se eu estou falando da primeira parcela, da segunda parcela, da terceira, no caso daqueles clientes que dividiram a compra em vários pagamentos. O que importa, neste caso, é o que eu deveria ter recebido, por exemplo, há 30 dias atrás e não recebi. Não importa qual parcela. Ou aquilo que eu deveria ter recebido há 60 dias atrás e não recebi. Não importa a parcela. Esta é a melhor maneira de medir a inadimplência. Agora, qual é o período de inadimplência que é melhor eu me basear para que eu possa ter aí uma segurança de saber para que caminho está andando o meu crediário em relação a isso, em relação aos compromissos não pagos pelos meus clientes. Nós aqui da Meu Crediário gostamos muito de medir a inadimplência, de verificar, de analisar a inadimplência pelo período de 60 dias. Ou seja, tudo aquilo que deveria ter sido pago há 60 dias atrás, eu verifico aquilo que não foi pago e faço um pelo outro. Então, eu vou ter um percentual. Se eu tiver aí de tudo que eu deveria ter recebido há 60 dias atrás e eu não recebi, tiver aí um percentual de 5%, de 6%, de 7%, essa é a minha inadimplência mais importante. Por que 60 dias? Porque com 60 dias, em geral, nós temos o pico da inadimplência. 30 dias ainda está muito mascarado com a parte do atraso, clientes que estão alguns dias atrasados e ao receberem o próximo salário irão resolver o problema. Depois dos 60 dias, eu começo a receber contas em atraso com ações de cobrança, com negativação, com ligações, com envio de carta, com envio de mensagens e assim por diante. Não que eu não tenha feito isso antes, eu devo fazer isso antes também. Então, 60 dias geralmente é o pico da inadimplência, é mais ou menos, dali ela só vai diminuir na maioria dos casos. Então, se você quer saber melhor como medir a inadimplência, nós temos vários materiais sobre isso. Mas o mais importante, se você não quiser perder tempo fazendo a medição da sua inadimplência, fazendo planilhas, fazendo contas, use as ferramentas do Meu Crediário. Dentro da plataforma do Meu Crediário, existe uma série de relatórios que dão esses números prontinhos para você, para que você possa fazer uma boa gestão da sua empresa e saber exatamente em que pé está, para que caminho está indo o seu crediário. Busque saber mais e também sobre outros temas que nós temos nos nossos canais. Procure por Meu Crediário nas redes sociais, no YouTube, em tudo o que tiver na internet e você vai encontrar mais sobre os nossos materiais, sobre os nossos vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo.